No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de laranja com uma massa bem fofinha que parece um algodão e bem molhadinho E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita Esse bolo é um dos bolos daquele que eu gosto, é rápido, fácil e muito gostoso Então vamos lá, eu vou começar colocando 3 ovos São ovos grandes Vou colocar também uma xícara de açúcar Você pode usar açúcar da sua preferência, refinado ou cristal, eu estou usando o refinado Vou colocar também uma xícara de suco de laranja É suco natural de laranja E para ficar ainda mais gostoso, eu vou colocar raspinhas de laranja Eu raspei aqui duas laranjas, mas eu não raspei aquela parte branca, só a parte amarelinha Porque aquela parte branca, ela pode amargar o seu bolo E essa parte, a casquinha mesmo, ela deixa o bolo mais perfumado, mais saboroso E vou colocar também meia xícara de óleo O óleo também pode ser da sua preferência, de milho, de canola E se você preferir também, você pode colocar a margarina ou manteiga Porém, o bolo feito com óleo, ele fica mais úmido por mais tempo Então aqui eu vou tampar e vou bater esses ingredientes Bati, bati por 3 minutos E esse bolo eu vou fazer todinho ele no liquidificador Então eu vou colocar aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo Porém, a gente não pode bater muito a farinha de trigo Para não desenvolver o glúten Então eu vou colocar a farinha aqui E vou bater só um pouquinho, suficiente para misturar a farinha na massa Não pode bater muito, tá? E vou colocar também uma colher de sopa de fermento em pó para bolo Então, vou lá bater, mas só o suficiente para misturar aqui na massa Bem rapidinho Bati rapidamente, por apenas 30 segundinhos Só o suficiente mesmo para misturar aqui na massa E se o seu liquidificador for pequeno, misture numa vasilha à parte E se ele colar nas laterais, é só auxiliar com uma espátula Coloco toda a minha massa para cá Transferi toda a massa do bolo para cá E essa forma é uma forma de 18 por 28 E eu untei com desmoldante caseiro Se você quiser untar com margarina e farinha Aí você faz do jeito que você preferir aqui para untar E eu vou levar para assar O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus Vou assar por aproximadamente 35 a 40 minutinhos Mas pode variar de forno para forno Então eu vou levar para assar Quando tiver assadinho eu mostro para vocês O meu bolo já está quase assado já Então enquanto ele está terminando de assar Eu vou fazer uma caldinha bem gostosa para colocar nele Aqui eu tenho uma xícara de suco de laranja Suco natural de laranja Esse aqui eu passei pela peneirinha Porque como a gente vai colocar em cima Aí não fica os bagacinhos em cima E vou colocar também meia xícara de açúcar Aí eu vou mexer E vou levar para o fogo E vou deixar lá A hora que começar Que levantar a fervura Começar a ferver Aí eu vou deixar dois minutinhos apenas Aí quando estiver prontinho A gente coloca em cima do bolo Tirei meu bolo do forno Ele está bem quente Então agora eu vou fazer alguns furinhos aqui Para a calda penetrar mais Pode ser com garfo Com palito Com a faca O que você achar melhor Aí eu furo todo ele Para a calda penetrar bem E ficar bem gostoso E agora é só colocar a calda Vai colocando assim aos pouquinhos Até colocar todinha E penetrar bem dentro do bolo Esse bolo vai ficar uma delícia Coloquei toda a caldinha aqui Ó, tem até um pouco aqui nos cantos Mas agora ele está bem quente Então eu vou esperar ele esfriar Vou esperar enxugar bem aqui essa caldinha A penetrar bem no bolo Aí eu vou abrir para vocês verem Como que esse bolo fica maravilhoso Meu bolo delicioso de laranja Já está pronto Então vamos Naquela parte boa, né? Que é provar Gente, esse bolo aqui é divino Fofinho Bem molhadinho Ele é muito gostoso Cortei aqui o meu pedaço Olha a massa, gente Ó, ele fica bem fofinho Bem molhadinho Agora vamos Na parte boa Esse bolo é gostoso demais, viu? Ó, ele fica bem molhadinho Vou focar bem para vocês verem Ó, olha a fofura dessa massa, gente Olha só Parece um algodão de tão fofinho Ó, muito bom Super molhadinho Bem perfumada Hum, bom demais E eu vou ficar aqui, gente Saboreando essa gostosura E até o próximo vídeo Fui E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho Eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui E até o próximo vídeo E até a próxima